Imagine você ter planos de vida bem definidos e de uma hora para outra você ter que mudar completamente a sua vida. Na vida nós também precisamos ajustar as velas de acordo com o vento. Então eu convidei a família Gapaz, que é um casal com três filhos e dois cachorros que moraram a bordo de um veleiro nos Estados Unidos por um ano e agora eles resolveram vender o veleiro e voltar para o Brasil. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva e toque o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar. A família Gapaz é a Gabriela, o marido Daniel, os filhos Kevin, a Amy e o Danny. E ainda tem os dois cachorrinhos, o Buddy e o Rufus. Atualmente eles não estão mais no veleiro, eles estão numa casa em Massachusetts que eles estão no processo de retorno para o Brasil. Mas a Gabriela vai contar para a gente como começou toda essa história, por que eles resolveram ir para o veleiro e essa decisão de voltar para o Brasil. Olá gente, primeiramente gostaria de agradecer o convite aqui do No Barco Pelo Mundo, que está fazendo essa participação maravilhosa no canal de vocês. Muito obrigada mesmo, fiquei muito feliz pelo convite. E começando a responder a pergunta, nós decidimos morar a bordo aqui nos Estados Unidos. Pelo fato que nós já moramos aqui nos Estados Unidos faz mais de seis anos, vão fazer sete anos, nós passamos por alguns momentos muito difíceis aqui que nos fez se infletir sobre essa decisão, mas antes mesmo da gente decidir morar a bordo, e antes desses momentos difíceis terem acontecido, o Daniel já sempre tinha vontade de comprar um veleiro, sempre falava que queria um veleiro, que queria morar aqui, mas mesmo assim ter um veleiro. E já fazia um ano que a gente estava olhando alguns veleiros assim por cima, sabe, para olhar. Até que infelizmente o governo dos Estados Unidos, o conselho tutelar, ficou com nossos filhos por um ano. E isso daí, nossa, fez a gente assim mudar de ideia da noite para o dia, do que a gente ia querer para a nossa vida. E eu falei que aqui nos Estados Unidos eu não queria mais ficar. E o Daniel falou que a gente deu a ideia de a gente ir embora para o Brasil novamente, eu aceitei a ideia e tudo. Só que aí depois eu pensei, poxa, eu vou para o Brasil, vou ficar de novo, sabe, dentro de uma casa. A gente já morava aqui seis anos, dentro de uma casa, vendo aquela vida de trabalho, aquela rotina, aquela coisa que, meu Deus, sabe quando você não aguenta mais? Então a gente já não aguentava mais. Então eu falei para ele que eu queria viver viajando. Falei, olha, a gente, assim, ver se a gente consegue viver viajando por aí, viajando pelo mundo, viajando nem que seja pelo país. E aí ele falou que o único modo, única maneira, financeiramente, que a gente consiga fazer isso seria por mar. Ou seja, comprando um veleiro. No começo eu não fui muito de acordo com a ideia, mas assim que eu conheci o veleiro, eu entrei dentro, me apaixonei. E eu comecei a ver bastante vídeos de pessoas que já moravam a bordo em vários lugares do país, Brasil, Estados Unidos, gente que estava na Polinésia Francesa, gente que já viajou o mundo inteiro. Então isso me fez ver como essas pessoas eram felizes e como elas viviam momentos maravilhosos na vida a bordo. E eu falei, quer saber? Vamos se aventurar. Porque a gente gosta de se aventurar, a gente gosta de fazer coisas diferentes, não viver naquela mesmice. E essa foi a melhor decisão que a gente tomou naquele momento, de verdade, foi a melhor decisão tomada naquele momento. Conta pra gente, então, onde vocês compraram o veleiro? Por onde essa aventura começou? Nós compramos o veleiro em Rhode Island, em Barrington, na cidade de Barrington, que é lá em cima, no norte do país, aqui, né, que a gente está aqui no momento. E nós saímos de lá, a gente primeiramente fez Newport, que é colado, depois de Newport a gente atravessou por Block Island, que é uma ilha que você só consegue ter acesso a ela com... indo em balsas. E de Block Island, a gente foi indo... a gente entrou em Canérica, que foi passando cidade por cidade, aflorando, descendo nas cidades, conhecendo toda a costa leste dos Estados Unidos, até a gente chegar na Carolina do Norte. Quando a gente chegou no estado da Carolina do Norte, tinha uma previsão de um furacão, um furacão Dory, chegar em uma semana na gente. Então a gente conseguiu ficar indo pra Coque, que é na Carolina do Norte, a gente foi em Manteu, e depois a gente já desceu pra Oriental, e de Oriental a gente já foi pra New Bern, que é onde a gente conseguiu achar uma marina segura. E um dia antes da chegada do furacão, a gente conseguiu achar uma marina extremamente segura, como os furacões. Foi uma viagem, assim, maravilhosa, a gente fez, assim, essa viagem lá de cima do norte do país até a Carolina do Norte, lá embaixo. Nós demoramos entre os quatro e cinco meses. Ficamos muito mais tempo em cidades do que a gente pretendia ficar. Afinal, esse é a vida a bordo. Tem todos os seus entrevistos, então, às vezes você tem que ficar menos, às vezes você tem que ficar mais, porque você gosta bastante. Então depende muito da previsão do tempo, depende muito do seu dia a dia, da sua navegada aí do que vocês estão pretendendo fazer. Mas a gente queria mesmo era conhecer, ficar velejando bem devagar, e pretendíamos atravessar para o Caribe, mas, infelizmente, esse sonho vai ficar mais para frente. E essa aventura durou quanto tempo? Foi um ano? Foi um pouco mais? E quais foram os lugares que mais marcaram, de todos esses que vocês passaram? Nós estamos no momento, vivendo a bordo faz um ano e meio, e nós passamos por lugares maravilhosos. Gente, cada lugar lindo. Teve lugares que eu gostaria de ter descido, mas, infelizmente, a gente não conseguiu. Mas, assim, o que mais me marcou, não quer dizer, assim, não é que eu mais amei, mas o que mais me marcou, assim, bastante foi Nova York, porque você, para entrar em Nova York, para você chegar lá, você tem que entrar no Rio Woodson, que, assim, é uma selva de pedras do seu lado, e é muito próximo dos prédios da entrada do Rio. Então, assim, é uma coisa, assim, deslumbrante, é um barulho muito grande da cidade, que faz ali dentro do Rio, e tem a Estátua da Liberdade, que é maravilhoso, a gente dormiu ancorado atrás dela, foi muito lindo essa noite, a gente conseguiu ver Manhattan inteira acesa. Nós passamos um mês ancorados em Manhattan, na boca da cidade, então a gente saía todos os dias, era muito legal, muito legal mesmo. E ganhamos um presente. Olha essa lua na Estátua da Liberdade, gente. Meu, o que é isso, né? Como pode uma coisa dessa? Olha, que presente hoje foi dado. Nós passamos também em Camp May, que foi um lugar que eu gostei bastante, uma cidadezinha muito gostosa, calorosa, bonito demais o lugar. Nossa, lindo, lindo, lindo. É de praia, então, assim, não tem como não gostar, né, gente? Outro lugar que eu amei foi o Iokracó, que mantei o Iokracó, que são cidades bem pequenas também, mas são muito lindas. O Iokracó, que, infelizmente, foi devastada pelo Furacão Dora, dois dias depois que a gente saiu de lá. Infelizmente, foi muito devastador, assim. Mas era um lugar muito lindo, tinham muitas casinhas bonitinhas. Fica perto de All Air Banks também, que é na Carolina do Norte, mas a gente não teve a oportunidade de ir, porque ali só ia de carro mesmo. Então a gente conseguiu andar por ali, nossa, bem pertinho da cidade. E outros dias a gente passou na doca da cidade, era um pouco cara, mas valeu a pena pelo ar condicionado que tinha. É uma cidade que todo mundo anda de carrinho de golfe e tem um ônibus gratuito, que é um carrinho de golfe enorme, que você pode também ter acesso à cidade inteira. Uma outra dúvida que as pessoas têm com relação à vida a bordo é como elas vão se manter, né, com relação ao trabalho. E muitas pessoas pensam somente em charter, e não é a única opção. Ou a pessoa tem que ser milionária, viver de renda. Mas a Gabriela vai contar pra gente como é que eles se mantiveram, como eles fizeram com relação ao trabalho. Para nos mantermos a bordo, não foi muito difícil pra gente. Pra maioria das pessoas, esse é o maior problema. Como você vai se manter a bordo se eu preciso sair pra trabalhar, se eu trabalho numa empresa fixa, ou eu tenho um negócio, eu tenho que estar no meu negócio? Não dá, gente. Você realmente, ou você tem que trabalhar online, como o Daniel trabalha online, ou você tem que ter, eu acho que alguma coisinha, algum negócio que você consegue tomar conta à distância. O Daniel, graças a Deus, assim, ele chegou aqui nos Estados Unidos, sempre trabalhou com informática, trabalhou com construção, depois trabalhou com informática, até que a gente conseguiu manter o nosso negócio próprio online. Então, o Daniel trabalha diariamente, não tem dia, sábado ou domingo, é diariamente, ele está todos os dias trabalhando online, remotamente. Então, ele pode trabalhar por qualquer lugar do mundo. Então, nós podemos estar em qualquer lugar do mundo. Isso facilita muito a nossa vida. E como vocês sabem, os perrengues da vida a bordo, tudo tem um lado que não é tão bom assim. E se você não assistiu esse vídeo ainda, perrengues da vida a bordo, clica aqui no card, aqui em cima, e vocês vão ver os perrengues passando. E eu quero saber da Gabi. Quais foram esses perrengues? Alguma coisa que ela não tenha curtido na vida a bordo? Ou que ela se arrependeu de fazer? Poderia ter feito algo diferente? Conta aí, Gabi. Bom, algo que a gente não tenha curtido ou que deveria ter sido diferente, eu acho que o que poderia ter sido diferente é a gente ter começado a nossa vida a bordo antes. Com certeza. A gente devia ter tomado essa decisão bem antes. Nossa, a gente devia ter chegado nos Estados Unidos já que eu tava no veleiro. Mas a gente poderia ter feito sim isso um pouco antes do que a gente teve que fazer. Mas valeu a pena, eu acho que tudo é no seu tempo certo. E eu acho que algum arrependimento, alguma coisa que eu não gostei, é mais os perrengues que a gente passa, né? Que é passar mal, ou você passa um medinho ali por umas tempestades que você pega no caminho, ou alguma coisa assim. Mas de resto, mas é o que eu falo, eu levo essas coisas que eu não gostei num lado muito bom, porque são elas que me dão as experiências que eu tenho hoje, os aprendizados que eu tenho hoje, me fez se tornar mulher que eu sou hoje. E eu tenho muita história boa pra contar pra vocês de perrengues também. Tomar uma decisão que não era, de repente, uma decisão que estava planejada, não é uma tarefa fácil. Eu acompanhei a Gabriela no momento que ela teve que tomar essa decisão. foi algo que foi muito difícil pra ela e ela vai contar aqui pra gente por que que ela está vendendo barco e voltando pro Brasil. Nós tomamos a decisão de vender o barco e voltar pro Brasil. Eu fico emocionada só de falar. Essa foi a decisão mais difícil que a gente já tomou, mais difícil do que morar a bordo. porque a gente já pensava em voltar pro Brasil, mas não agora. A gente pensava em ir pro Caribe. Eu pensava assim em ficar uns quatro anos ainda velejando. A gente ia até grenar por aí. Aí a gente decidia se a gente voltaria pro Brasil ou partiria pra Europa. Mas, infelizmente, muitas coisas aconteceram. Eu tive um falecimento na família do meu padrasto. E isso pegou muito a gente. Me pegou assim mais do que tudo porque minha mãe ficou sozinha, ela estava sofrendo. E aí eu percebi que o avô dos meus filhos morreu. E só o Kevin conheceu ele quando ele tinha um ano de idade. E meus filhos não têm mais contato, sabe, com a família. Estão crescendo longe de todo mundo. E eu tive uma infância muito boa porque cresci perto dos meus filhos ou dos meus primos. Cresci perto da minha família toda. Eu tinha meus avós, tinha meus tios, tinha todo mundo. Era muito legal, sabe? Tinha os amiguinhos pra brincar na rua. Tinha tudo isso, gente. E aqui eles não têm. Eles ainda nunca tiveram essa experiência. E outra coisa também, a gente decidiu vender o barco e ir embora. Não só vender o barco e morar em terra, mas ir embora dos Estados Unidos por conta do que aconteceu em 2018 com a gente de terem retirado de terem retirado os nossos filhos por motivos ridículos, injustos. E nós ficamos um ano sofrendo aqui, lutando atrás de justiça. A justiça não existiu. A única coisa que fizera foi devolver os nossos filhos com a base de muitas ameaças. E a gente não se sente mais segura aqui nesse país. Muito pelo contrário. A gente tem muito medo do governo, a gente tem medo de deixar as janelas abertas, a gente tem medo dos meus filhos gritarem e alguma coisa acontecer. a gente precisa ir embora daqui. Tudo, tudo está indicando que a gente tem que ir embora. Então a gente decidiu sim que nós estamos vendendo o barco, que é um momento muito difícil porque foi a melhor experiência da minha vida, da nossa vida. Mas são portas que se fecham, janelas que se fecham ou portas que se abrem. Então vamos ver se no Brasil a gente não vai morar a bordo, acabar, fica acabar morando a bordo. Assim como existe uma adaptação para as pessoas que estão saindo da terra e indo morar no veleiro, existe uma adaptação também quem está saindo da vida a bordo e voltando para a terra e mudando de país também. Então a Gabi vai contar qual é o maior desafio, além de largar a vida a bordo, de voltar para o Brasil. Eu acho que o maior desafio quando a gente chega a morar no Brasil, na verdade são vários, mas eu acho que a adaptação das crianças. uma nova casa, um novo clima, um novo país, ninguém mais fala inglês lá e todo mundo só fala português, então a gente vai ter que alinhar a língua inglesa junto com a portuguesa. A rotina das crianças vai mudar assim completamente, isso atrapalha a rotina de todo mundo no final, porque se eles estão estressados a gente também está. O que mais? Eu acho que a adaptação também nas coisas para resolver no Brasil, que eu acho que é muito mais difícil do que aqui nos Estados Unidos. Aqui você resolve as coisas assim, muito rápido e fácil. Nada tem fila, nada é complicado, é tudo muito rápido e fácil. E vocês ainda têm planos de comprar um veleiro de novo, quem sabe no Brasil, Europa, ou chega dessa vida a bordo? Nós ainda temos sim planos de comprar ou fazer um veleiro. A gente tem plano de ou construir um veleiro enquanto a gente estiver no Brasil, ou a gente fica um tempo no Brasil e compra um veleiro por lá, ou eu penso em partir para a Europa, sim, um dia, navegar por lá, comprar uma veleira por lá também, ficar morando a bordo lá, também ainda quero morar no Caribe. Então, gente, essa vida a bordo vai ficar fora é a da nossa vida. Nem sempre a rota traçada é aquela que nós vamos seguir, que fique bem claro a diferença entre o persistente e o teimoso. O persistente é aquele que muda a estratégia para atingir um sonho e o teimoso é aquele que não muda a estratégia, insiste na mesma e isso pode custar o fracasso da jornada. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu comentário, ele é muito importante para nós. Tchau e bons anos! Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva e toque o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho